Hoje, o voto é algo muito comum para todos nós, mas nem sempre foi assim. Você sabe como surgiu esse sistema de escolher pessoas para representar um povo? É isso que vamos ver neste vídeo. Não se sabe ao certo onde e como surgiram as eleições, mas muitos historiadores acreditam que o voto surgiu na cidade grega de Atenas, entre o século V e IV a.C. A ideia da democracia também surgiu nesse período, quando os cidadãos de Atenas se reuniam em praças públicas, chamadas de Ágora, e eles apresentavam as propostas e votavam nas que deveriam ser acatadas. E foi nesse período também que surgiu o conceito de Assembleia Legislativa. Mas é claro que nem todo mundo era considerado cidadão. Apenas homens acima de 21 anos que tivessem nascido em Atenas ou que fossem filhos de atenienses, e que não fossem escravos, eram considerados cidadãos. Ou seja, o voto era muito restrito. Todas as decisões aprovadas eram colocadas em prática pelos chefes de Estado, que mais tarde ficaram conhecidos como Poder Executivo. E foi assim que a ideia da eleição surgiu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto